Dia 2 de junho é comemorado o aniversário da ASCAR. Na trajetória de 68 anos, a instituição se tornou referência em assistência técnica e extensão rural. Inovação, avanços e conquistas. Desde 1955, a ASCAR está presente no cotidiano dos agricultores familiares. No Rio Grande do Sul, a ASCAR é a executora oficial do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social, a ATERS. A trajetória de credibilidade da ASCAR foi construída pela dedicação de profissionais que atuam para levar até o espaço rural gaúcho as políticas públicas. Hoje, a agricultura familiar gaúcha é modelo para o país. Ao longo destes 68 anos, parte deles atuando em parceria com a EMATER, a ASCAR atende às demandas diárias do seu público, formado por agricultores e pecuaristas familiares, quilombolas, pescadores artesanais, indígenas e assentados. Uma atuação transversal de ATERS, que em parceria com o governo do Estado, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e da Secretaria do Desenvolvimento Rural, além de prefeituras e entidades parceiras, contribui para a crescente qualidade de vida no campo. E a extensão rural muda vidas. Bom, a EMATER eu conheci, antes eram as caras, né? Daí veio a EMATER para o campo do Pai Espumoso, né? E daí, como eu sempre, já sempre pensava em melhorar todas as coisas, né? Planto, qualquer coisa, daí eu sempre ia lá. Ia para a Espumoso, de ônibus, aproveitava a viagem e ia lá na EMATER, né? Para conversar. Graças a Deus que com a EMATER, tempo de Espumoso, já foi bom agora, Campos Bosch, em Europa, que é mais perto ainda, né? Quando a gente precisa de uma coisa, vai lá e já consegue. Até descobrimos uma vez com o João Sampaio, eu ia botar a luz. Daí eu não tinha dinheiro para botar a luz, né? Daí um dia eu fui lá no João Sampaio, daí perguntei para ele, né? Dizia ele, olha, eu vou para Porto Alegre, vou ver se ele não tem fundos perdidos para botar a luz, né? Foi para lá e conseguiu, daí. A minha luz era naquele tempo 4.000 e pouco, né? Daí deu 2.500 para mim, para o pai e para o meu irmão. Tudo por intermédio da EMATER. Sou agricultor desde os meus 8 anos de idade. Trabalhava junto com meus pais na Lida, né? Ajudava minha mãe a tirava leite desde os 8 anos. E depois continuei na atividade até hoje. Sou produtor de soja, trigo, milho. E a importância da extensão rural, da assistência às famílias, para que os jovens permaneçam. Tanto é que eu tenho minha menina que fez agronegócio, fez pós-graduação, e continua comigo na propriedade aqui, para ajudar para a sua sucessão familiar. E a extensão rural é feita por extensionistas, como Lauro Colli, de Espumoso, há 44 anos na Ascar, e por André de Oliveira, há 9 anos na Ascar. Ingrassei na extensão rural em 1978. Tive uma pequena passagem pelo município do Oral do Tigre, e já no início de 1979, participei por 45 dias do pré-serviço da EMATER no município de Viamão. E no dia 19 de março deste mesmo ano, ingressei aqui nas minhas atividades no município aqui de Espumoso, onde exerço essas funções até o dia de hoje. Algumas ações dos 44 anos de extensionista rural quero destacar. Por exemplo, melhoria da infraestrutura rural, melhoria das instalações rurais, eletrificação rural, sucessão familiar, programa estadual de microbracias hidrográficas, projeto METAS, onde fez um destaque especial para o sistema plantio direto, qualificação de produtores, produtoras e jovens rurais, sempre visando o bem-estar das famílias rurais. Destaco ainda a importância da nossa instituição e da extensão rural gaúcha, na evolução, no desenvolvimento sustentável de todas as famílias dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Neste 2 de junho, comemoramos 68 anos de Ascara. Extensão rural somos todos nós. Desde 2014, quando ingressei na EMATER, atuo aqui na EMATER de Santo Antônio das Missões, como formação sou engenheiro agrônomo, também fiz mestrado em extensão rural. Aqui no município, posso trabalhar atividades correlatas à minha dissertação de mestrado, como pecuária familiar. Nós temos aqui no município uma organização de pecurias familiares, onde a EMATER auxilia no processo de organização desses produtores auxiliando-os o desenvolvimento econômico e social na propriedade. Também, ao longo dos 19 anos, pude realizar atividades que foram inerentes para o desenvolvimento das comunidades aqui no município. Trabalhando a utilização de homeopatia, vegetal e animal. Também a utilização racional de defensivos agrícolas. E aqui no nosso município, temos observado várias mudanças na agricultura, cada vez mais exigindo mais aos agricultores. Tivemos também momentos difíceis, momentos de estiagem, momentos que foram muito difíceis para os agricultores. Mesmo nesses momentos difíceis, a EMATER estava lá, presente, auxiliando, articulando políticas públicas, levando conhecimento e informação aos agricultores, de modo que garantisse a eles a permanência na propriedade, garantindo a sucessão familiar e o desenvolvimento social e econômico dessas famílias. ao longo desses nove anos trabalhando em EMATER, posso dizer que sou feliz desenvolvendo esse trabalho e desejo vida longa a Ascar. Parabéns, Ascar. Parabéns a todos que fazem parte dessa...